Música 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 Fred? Isso. Ok, eu posso colocar o mala aqui atrás? Pode colocar aqui atrás. No banco? É. Beleza? Como é que vai? Todo tranquiloidade. É, a gente vai pra... Nós vamos pra... Clear waters. Ou águas claras. Águas claras. Você é gringo? Não, é porque as pessoas perguntaram, eu falo português muito bem, eles acham meu sotaque e falam assim, cara, você ser carioca. You know the address? Castanheiras. Ah, Castanheiras. Castanheiras. Very nice. You know that I am from Taguatinga. Oh, Taguatinga? Taguatinga, you know... I don't know if you know, but... Taguatinga is the capital of Brazil. Brasília belongs, pertence a grande Taguatinga. But where are you from, my friend? I'm from Michigan. México? Não, Michigan. Michigan. Michigan, yeah. Ah, Michigan. 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 It's in the... the right side. It's in the... 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 it's like New York, New York, you know? Oh, if you say, we're going to the Great Lakes, the Grandes... Lagos. Grandes o quê? Lagos. Lagos? No, Lagos. Ah, Lagos. Lagos. Ah, Lakes. No, no, nunca ouvi falar, não. Os Grandes Lagos. Os Grandes Lagos, eu sei. Não, você é muito engraçado, cara. Perto de Nova York? Near Nova York? Ah, como se fosse... se Manaus perto de Rio Grande do Sul? Porra, então não é perto, não, cara. Muito distante. Então é perto de Nova York. Ah, você é de Trabatinga? Eu... I'm born in the past... Ok In... In... In another city, called... Ceilandia... No land... I know land. Ceilandia. Trad встретAPOLishi, El? Eu acho que... I think... I speak better English than you speak Portuguese. You? Because... in Taguatinga... I... I... I use to... I... 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 wear... I wear... I was... I was or I wore... I was... Eu era, eu era Não, não, eu era Eu estou no passado Eu estou no passado, professor de inglês Como isso é possível? Meu amigo, Taguatinga, tudo é possível Ok É loucura Eu sou um Hector Você é Hector? Eu tenho um grupo de teatro chamado G7 G7 Nunca ouvi Você tem duas profissões É, eu tenho Uber, ator de teatro English teacher E sou coach Vou tentar comprar um, com licença Tudo bom? Tudo bom, moço, quanto é o pipoca? A pipoca? Um é dois, três por cinco pra você, promoção Obrigado, vocês não é daqui não? Eu sou o Uber Obrigado Piqui você não tem ai não Para mostrar para o gringo Come ai pô, abre ai pô Muito saúde Ok Vamos provar um pipoca brasileira Sim, sim Ela tem um gostinho de isopor Mas é assim mesmo, o negócio O lance dela é ficar mastigando Ok, ok Que chama de piroca? Pipoca, não, piroca não Pipoca, pipoca Pipoca É verdade, pipoca É verdade Não gostei de piroca Não gostei de piroca Não, não E eu quero te convidar, eu quero te convidar Me? Para minha play Para minha tia, tá? A gente vai apresentar uma peça chamada O melhor do Brasil é o brasileiro O melhor do Brasil é o brasileiro Tu tem que me passar o endereço direito É que é o... Não, castanheiro é muito grande Vou pegar só a castanheira Te deres a city near É aqui, é uma cidade pertinho Chama Vicente Paris Vicente Paris Lá tem um negócio chamado turismo de aventura Turismo de aventura É, tem uma gruta lá Que você faz rapel Você pode pegar um bode e fazer rafting E você vai e sai... Pô, você sai em sobradinho Ó, pronto Ok Pronto, my brother Ô, dólar, moleque Deixa eu só pegar o meu mala Ó, o piroca você pode ficar Não, não Pipoca leva essa aí É uma pipoca porque é souvenir Obrigado, Fred Valeu, meu irmão Valeu, cara É, balance o corpo Yeah Brasileiras Balance o corpo agora Os garotos da rua de trás